Letra B, vamos lá. Letra B pede o seguinte, né? Considerando x, quantidade de produto, e y, preço total a pagar, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular uma expressão, uma funçãozinha aqui, que forma o quê? O x vai ser o preço do produto, e y, não, o preço de cada produto, e y é a quantidade total para ser paga, né? Então, o x é a quantidade de produto, não, o x é a quantidade de produto. Então, se tiver um produto, 4 é o valor do produto, o x é a quantidade de produto, tá? Resolvendo isso aqui, vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui. Oh, meu Deus do céu, vê se me ajuda, meu Deus, hum, hum, hum. Vamos resolver isso aqui. Então, aqui, ó, se você tem, que é y igual a 4x, y igual a 4x, 4x, o que você tem que fazer? Tem que substituir o valor do x que está aqui, ó, o x que está nessa coluninha aqui, ó, aqui é 0, aqui vai ser 0. Então, o valor do x aqui, ó, no lugar do x, você vai colocar 0, você vai colocar, então, 4x é 0, 0, então, aqui vai ser, aqui vai ser 0, que você vai usar. 0 também, então, vai ser 0 e 0. Então, aqui, ó, aqui, ó, aqui o x vale o quê? Que é x, né? Não, vamos ver se é 4. Então, ó, aqui no lugar do 0 é x. Então, aqui, ó, quanto que vale o x aqui, 1? Então, o que que eu vou colocar no lugar do x? 1. Vou colocar lá do lado do x aqui, desmancha ele, coloca 1. Então, vai ser y igual a 4 vezes 1, 4. Então, o y aqui vai ser 4. Ok. Aqui. O x aqui vale 2, tá? Aqui o x, ó. Então, se vale 2, vou colocar no lugar do x o 2. Então, vai ser 2 vezes 4 vezes 2, 8. Então, aqui, ó, vai ficar do lado aqui do... Pode ficar 8. Ok. Aqui o x vale 3, então, no lugar do x, vou colocar 3. Então, 4 vezes 3, 12. Então, o meu y aqui vai ser 12. Ok. É... O x aqui vale 4, então, no lugar do x, eu vou substituir por 4, tá? Então, vai ficar y igual a 4 vezes 4, 16. Então, no lugar do y aqui. Aqui, ó, é x e y. Então, do lado de cá tudo é x. Do lado de cá tudo é x. Então, aqui, 4 para x. E do lado de cá... 16 para y. Ok. Então, os valores estão aí. O que que eu vou fazer? Representar no gráfico aqui, esses valores. Ok. Como que eu represento no gráfico? Vou representar número por número. Então, vamos lá, ó. O primeiro par ordenado aqui é 0 e 0. 0 e 0. O primeiro par ordenado aqui é 0 e 0. Tá? 0 e 0. Onde que tá 0 e 0? 0 e 0 é aqui, ó. Ai. Oi, ai. Tô grande demais. Vou colocar colorido, que aí dá pra ver com mais destaque. Pronto. Acho que deu pra ver. Então, 0 e 0 é ali. Aqui, outro par ordenado aqui, ó. Y é 1. X é 4, ó. X é 1. Y é 4. O primeiro número sempre é x. O segundo é o y. Então, aqui é x é 1 e o y é 4. Então, onde que tá o 1 do x? Aqui, ó. E o 4 do y? Aqui. Então, vai ficar aqui, ó. Então, fica aqui, tá? Nem certo. É um pontinho só. Só dou vários pontinhos, que é pequeno pra ver. Porque esse negócio aqui é ruim de riscar. Esse... Esse... Riscar com o mouse é complicado. É difícil. Então, depois. O outro número aqui, ó. O x é 2 e o y é 8. Tá? O primeiro número é o x, que é 2. O segundo número é o y. Então, 2 e 8. 2 pra x e 8 pra y. Tá aqui, ó. Tá? Depois, 3 e 12. 3 pra x e 12 pra y. Depois, 4 e 16. 4 pra x e 16 pra y. Aqui, ó. Resumindo. O que que resultou? Numa reta. Eu vou até colocar aqui pra você ver, ó. Inserir. Reta. Então, ó. Eu vou colocar nessa cor, não. Porque nessa cor, é meio complicado. Já tá nessa cor ali. Eu vou diminuir pra colocar a linha. Colocar de verde. Eu vou colocar a linha mais fininha. Mas um pouco mais próximo. Essa aqui, tá bom. Aqui, ó. Não, tá errado. Então, a reta vai ficar assim. Passando pela origem. 0, 0. Então, essa é a reta. Esse pontinho aqui não tem nada a ver com a coisa, não. Tá? Esse pontinho aqui. Eu vou colocar aqui a toa. Eu vou fazer uma coisa aqui. Porque não tem problema. Então, ó. Essa vai ser a reta dessa função aqui, ó. Ela vai prosseguir dessa maneira aqui, ó. Tá? Passando pelos pontos que eu risquei. Ok? Aí, pergunto. Marca os pontos X e Y obtido a tabela acima, ao lado, no ponto, cartesiano, aparentando a seguir. Uma ponta, uma, é... Cartesiano e apresentando a seguir. Uma, uma, os pontos e responde as duas grandezas. Quantidade de produtos e preço. Total a pagar. São diretamente proporcional e inversamente proporcional. Bem, olha só. À medida que X aumenta, Y aumenta ou diminui? Aumenta, ó. X, primeiro 1 para X, 4. 3 para X, 12 para Y. 4 para X, 16 para Y. Então, se um aumenta e o outro aumenta, a resposta aqui é diretamente proporcional. Diretamente proporcional uma a outra. Ok? Bem, vamos lá, então. Então, eu... Então, vamos lá aqui. O que a gente tem que fazer aqui, ó? Essas grandezas é inversamente proporcional. O que acontece? Quando você vai resolver ela com a regra de 3, que a maioria vai lembrar da regra de 3, você tem que lembrar o seguinte. Número 4. Você tem que lembrar o seguinte. Você tem que saber fazer grandezas... regra de 3 com grandeza inversamente proporcional. A maioria vai tentar resolver a regra de 3. Então, a gente sabe, olha, se 120 km por hora, por 120 km por hora, ele percorre... São 3 horas que gastam? 3 horas que gastam? Quer correm? Não. Então, 3 horas que gastam. Aí, pegam qual a velocidade seria... Qual a velocidade? Porque x velocidade... Então, aqui seria... x velocidade... x velocidade... x... Vou colocar a verde lá para não ficar confundindo. Então, seria x velocidade... x velocidade aqui... 6 horas. 6 horas. Tá? Essa seria a regra de 3. Mas eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte. Que quando você vai resolver a regra de 3 com o grandezinho inversamente proporcional... Você tem que fazer o seguinte. Tá? Você tem que fazer uma análise. Se a grandeza... Se... Vamos fazer uma análise do que você tem aqui. Você tem aqui, 3 horas e 6 horas. Então, pulou de 3 horas, vai partir para 6 horas. Se você está em 3 horas e parte para 6... E depois vai usar em 6 horas... A velocidade que você vai ir, vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar ou vai diminuir? Isso, você tem que fazer um julgamento. Se a grandeza é inversamente proporcional ou não. Isso, eu já sei que ela é. Mas vamos lá. Você tem que fazer um julgamento. 3 horas, aumenta para 6. Tá? Então, está indo... Vou inserir aqui, ó. Uma setinha, tá? 6 horas, aumenta para 3. Então, está aumentando. Aumentando 6 horas para 3, 120 km por hora. Vai diminuir ou vai aumentar? Vai diminuir ou vai aumentar para baixo aqui? Vai vir para baixo, vai aumentando? Ou vai ser o contrário? Vai ir diminuindo? Vai ser o contrário. Então, olha aqui. Se você... 120 km por hora, 3 horas. Velocidade. Na velocidade de 120 km, você vai 3 horas. Você gasta 3 horas. Se você vai gastar 6 horas, quer dizer que você vai diminuir a sua velocidade. Você vai andar mais devagar. Então, esse é o tipo de grandeza que é inversamente proporcional. Que a gente até está discutindo aqui. Então, ela... A gente coloca uma setinha de lado aqui para indicar que ela é inversamente proporcional, tá? Aí, para resolver ela, o que eu faço? Eu vou ter que trocar um lado aqui. Ou esse lado aqui eu troco, ou esse lado aqui eu vou trocar. Um dos dois. Trocar de posição. Colocar o X em cima e o 120 km por hora embaixo para fazer o cálculo. Então, para resolver isso aqui, nós temos que fazer o seguinte, ó. Eu troco de um lado, eu troco do outro. Não precisa trocar tudo, não. Colocar aqui na frente aqui, ó. Ai, ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora? Então, aqui está dessa maneira. Então, eu vou pegar esse valor. Vamos para o X. E vou colocar aqui, ó. No lugar do X. E esse valor que é o do X. Eu vou pegar e vou jogar aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu troquei. Eu troquei esse valor com esse valor aqui, ó. Eu podia trocar do lado de cá? Poderia. E a setinha, eu vou virar ela para baixo, tá? A setinha, tá? Agora eu vou virar ela para baixo. Porque agora está certo. Agora eu estou indicando que agora o cálculo está certo. Então, tá? Agora os valores estão diretamente proporcionais. Então, agora eu posso calcular o valor. Porque senão, daquela maneira, eu ia dar errado. Não dá certo, tá? Então, quando acontece esse tipo de coisa, você tem que trocar esse lado aqui, ó. De vermelho. Tem que trocar um dos lados. Eu troquei esse lado, então eu estou colocando de vermelho que eu troquei, tá? Troquei aqui, ó. Troquei esse lado de posição para a gente fazer o cálculo cruzado. Agora eu posso calcular aqui, ó. Como que eu faço? Calculo cruzado. X vezes 6X. Então, vamos resolver aqui agora. X vezes 6X. X vezes 6. Esse H não precisa estar aqui não, tá? Eu coloquei aqui. Vamos tirar ele daqui só para não ficar confundindo. Ó, X vezes 6. Então, vai dar 6X. 6X. Igual. 120. 120. Apesar que eu vou colocar... Se eu colocar o H aqui, eu vou ficar confundindo. Eu sei cortar e tudo mais, mas o pessoal não tem dificuldade. Então, 120 vezes 3. Então, 120 vezes 3. Então, 3 vezes 60. Então, eu vou colocar a letra não, só para não confundir. Mas, se quiser, eu sei calcular com a letra. Mas, os alunos sabem que tem dificuldade. Então, por enquanto, eu não vou colocar não. Ainda mais oitavo ano. Então, aqui, aí passo 6 dividindo. 6 aqui eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar X igual. 120 vezes 3 dá 360. 360. Dividido por... Vou passar o 6 para lá. Vai ficar aqui. Dividido por 6. Então, X vai ficar igual a 60. 60 é o quê? Eu estou procurando quilômetro por hora. Velocidade. Então, 60 quilômetros por hora. Kilômetro por hora. Então, esse é o valor. Velocidade. Velocidade. É... Velocidade andando 6 horas. Velocidade. Do veículo. Do veículo. É... No percurso. Gasto. Gastando 6 horas. Gastando. 6 horas. Horas. Gastando 6 horas. Então, vai dar 60. Kilômetro por hora. Então, a velocidade vai ser 60 quilômetros por hora. Tá. Vamos ver a próxima agora. Vamos ver se nós conseguimos fazer. Analisa o gráfico que eu baixo e responda o que se pede, tá? Vamos ver aqui o que se pede. Para fazer 2 quilos de sorvete. Preciso de quantos litros de leite? Tá. Sorvete, leite. Tá. Aqui é litro. Aqui é quilograma. Para fazer 2 quilos de sorvete. Preciso de quantos litros? Ok. É... Olha... Olhando bem aqui, ó. É 2 quilos de sorvete. Onde está o quê? Então, é 2 aqui, ó. Olha onde está o ponto aqui, ó. 4. Então, 4 litros de leite, tá? Preciso de 4 litros de leite. 2 quilos de sorvete. Com 8 litros de leite, posso fazer quantos quilogramas de sorvete? 8 litros. 8 litros. 8 litros está aqui, ó. Só olhar no grafo. Seguindo. 4 quilogramas. 8 litros vai ficar 4 quilogramas. Para fazer 5 quilogramas de sorvete, para fazer 5 quilogramas de sorvete, preciso de quantos litros de leite? Olha, 5 quilogramas de sorvete. Tá aqui, ó. 5. Aí, pega bem no meio certinho entre um lugar e o outro. Então, vai ser 2,5 ou 2 litros e meio, 2 quilogramas e meio de sorvete. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Olha, você está vendo o gráfico? O gráfico já está te falando. À medida que 1 sobe, quer dizer, pulou de 0 para 2, 1. De 2, de 0 para 4, 2. De 4 para 6, 3. De 6 para 7, de 6 para 8, 4. Então, a medida que 1 aumenta, o outro também aumenta. Então, a medida é diretamente proporcional. Tá? As duas grandezas são diretamente proporcionais. 100 litros de leite. Posso produzir quantos quilogramas de sorvete? Com 100 litros de leite. Tá. Olha, agora você tem que pensar o seguinte. Tem que fazer uma regra de 3 ou fazer uma função. Ou desenrolar uma função ou a regra de 3, tá? Nesse caso aqui, vai ser mais fácil a regra de 3. Então, vamos fazer aqui. Fazer aqui. Você pode pegar qualquer valor que esteja ali no gráfico. Você pode fazer a regra de 3. Isso aqui é o número 5. Número 5, traço. Número 5, traço. Letra. Essa letra aqui que eu estou fazendo. A letra é da 100 litros. Então, aqui, ó. Então, com 100 litros. Com 100 litros. Com 100 litros. Vou colocar só ele aqui. Aí, vou colocar uma conta de sorvete. Vê. Faz. Contos de sorvete. No gráfico, não dá pra ver isso, né? Então, se eu quiser fazer de cabeça, dá pra fazer de cabeça, tá? Não tem problema. Tá bom? Se por que eu não sei, não sei. Então, se você não sabe, o que você vai fazer? Você vai fazer uma regra. Você vai pegar qualquer valor aqui, ó. 4 litros. 4 litros. Você não faz 2 quilos. Então, você pode pegar qualquer valor que corresponde a 4 litros. 4 litros. Corresponde a 2 quilos. 2 quilos. Colocar 4 litros. Eu não vou usar a letra, não. Só vou colocar aqui pra simbolizar. Litro. Quilo. Quilo. 4 litros, eu faço 2 quilogramas. Então, aí é só colocar aqui, ó. Com 100 litros. Eu vou fazer quantos quilogramas? Essa aqui é a pergunta. Como é que é que é lá? Então, aqui eu vou fazer quantos quilogramas? Então, o meu x da questão é essa aqui, ó. Então, 100 litros de leite. Posso produzir quantos quilogramas de sulfite? Agora é só multiplicar cruzado. Por quê? Essa grandeza é diretamente proporcional, tá? Então, você já viu aqui no gráfico aqui. Cada vez que calcula um valor, o outro aumenta. Dá um valor maior do x, o valor maior do y também aumenta. Valor maior, quantidade maior de leite, quantidade maior de produção de sorvete. Quantidade maior de leite, quantidade maior de produção de sorvete. Não diminui a quantidade de sorvete, né? Então, aqui, nesse caso aqui, é só multiplicar cruzado. Não tem que fazer aquela manobra que eu fiz na outra situação. Então, aqui vai ficar 4x, 4x. Igual. De um lado, 4x, 4x. Aqui, ó. Multiplica sempre o lugar que tem o x da questão que você está procurando, tá? Primeiro. Então, aqui, essa posição eu vou multiplicar primeiro. Depois, multiplica esse valor, o outro valor. 100 vezes 2, 200. 200 kg. Eu não vou colocar esse kg não, pra não ficar atrapalhando. Eu sei cortar ele, mas... Então, aqui, tá? Então, vai ficar aqui, o seguinte. 200 dividido por 4, vai dar... 200 dividido por 4, vai dar... 200 barra 4, vai ficar... 200 barra 4, vai ficar... x igual a 25 litros. 25 litros... 25 kg, né? 25 kg de sorrência. 20 kg de sorrência. Então, em vermelhinho aqui, só pra gente saber o que é a resposta. Resposta, x. Então, eu vou responder aqui embaixo agora. Para 100 litros de leite fabrica 25 kg de sorrência. 25 kg de sorrência. Se você pegar qualquer outra relação aqui, é... 2... Então, aqui é 4 litros, 2 kg. Se eu pegasse aqui, se eu viesse pegar 6 para 3, vai ter que dar a mesma coisa. Tá? 6 para 3. Tem que dar a mesma coisa, porque a relação é uma só. A relação aqui é uma só. Então, tem que dar a mesma coisa. Gente, eu estou dormindo aqui. Isso aqui vai dar 50. 200 dividido por 4... É 50. Ui, ai. Isso aqui é 50, tá? Aqui é 50. 50 kg. 200 dividido por 4, tá? É 50. Ok? Eu estou dormindo aqui. Tá. Número 6. Número 6, né? Aí, te dá uma receita de bolo. Que é essa receitinha aqui. 2 copos de 200 ml de farinha de trigo. 1 copo de 200 ml de açúcar. 2 colheres de sopa de manteiga. 3 ovos. 1 copo de 200 ml de leite. E 1 copo de sopa de fermento em pó. Tá? 1 colher de sopa de fermento em pó. 1 copo não, 1 colher. Está muito pequenininho para difigilir. Para se fazer 2 bolos, utiliza essa receita. Precisa-se de quantos copos de farinha de trigo, tá? Então, se é 2 bolos. Se aqui é 2 copos por bolo. Vai colocar, então, 2 vezes 2, 4. Então, letra A. Essa daqui é essa questão que parece que eu faço. Letra A. Então, vai ser 4 copos. 4 copos. Para fazer 2 bolos. 2 bolos. Letra B. Letra B. Para servir 40 pessoas, precisa fazer quantos bolos seguindo essa receita, tá? Eu vou ter que ler ali agora a questão de quantos que ela serve, porque não tem jeito de fazer isso aqui sem ler. Então, essa parte aqui, eu não sei nem ler. Aí, fala aqui, deixa eu ver aqui. Receita para 5 pessoas. Cada receita é para 5 pessoas, tá? 5 pessoas, ok. Agora, eu já sei quantas pessoas que cada receita serve. Então, para servir 40 pessoas. 40 pessoas, então, a cada 5 pessoas vai ser um bolos. Então, vai ser quantos, ó. Então, só se eu dividir 40 por 5. Dividir 40, dividido por 5, igual a 8. Por quê? Por quê? Você tem que cada 5 pessoas, um bolos. Então, 5 vezes 8, 40. Então, vou colocar aqui a resposta. Se para cada 5 pessoas serve um bolos, um bolos. Para 40, para 40 pessoas serve um bolos. Serve um bolos. Bom, tá? Letra C. O que é a minha letra C? Vamos ver o que está pedindo a letra C. Vamos ver a letra C agora. Letra C. Mamãe fez a receita do bolo para servir de lanche aos meus colegas. Ela usou uma dúzia de ovos. Quantos bolos ela fez? Então, vamos olhar quantos ovos que gasta. Se gasta 3 ovos em cada bolo, uma dúzia de ovos vai dar 12 dividido por 3, que vai dar 4 bolos. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então, mamãe fez 4 bolos. 4 bolos. Mãe fez 4 bolos. 12 dividido por 3. O que é cada 3 ovos vai dar 1 bolo. 3, 6, 9, 12. 4 bolos. Aí fez 4 bolos. Quantas pessoas podem ser servidas com os bolos feitos pela minha mãe? Mamãe fez a receita. Então, quantas pessoas? Então, se é 4 bolos, 4 vezes 5. Então, letra é essa aqui. Quantas pessoas podem ser servidas? Ser repitadas. Podem ser servidas. Podem ser servidas. Quantas pessoas podem ser servidas? Então, se é 4 bolos, se é 5 pessoas por bolo, se é 5 pessoas por bolo. Se é 5 pessoas por bolo, então, 5 vezes 4, que é igual a 20. 20 pessoas. Dispondo de todos os demais ingredientes em quantidade suficiente com 1 litro de leite. Posso fazer quantos bolos? Quantos copos de leite que precisam? Então, o leite gasta... Copos de leite de 200 ml. 200 ml, tá. Então, 1 litro de leite dispõe de todos os ingredientes. Se... Se... Um bolo... Um bolo... Gasta... É igual... A... Mil... 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 Então... Então... Dividir... Então... É só... Dividir... Dividir... Mil... Por... Dizentos... eu vou dizer que é igual eu vou dizer que vai dar oito oi 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 posso fazer não dá 4 4 2 2 8 é 5 2 2 10 é 5 posso fazer oi 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 posso fazer então com o direito todos os bons com o direito com as suas e 100 anos fechou a atividade e até a próxima é o próximo tete este tete já fechou quarta semana Amém.